Se você finaliza ele, com certeza ele... É forma assim. O cara estava bom no clube. Porra, achei que você estava ótimo. No final, certinho, desde o par de peso. Você tem gastado em algum momento? Não, nenhum. Da maneira que você acabou, você começou. Uma outra ótima performance. Outro ganho para você na divisão de flyweight. Como você sentiu sobre como você lutou? Uma outra vitória, uma tremenda performance que você fez. Como é que você se sente? Ah, me sinto muito feliz. Trabalho cumprido, né? Fez um grande treinamento, um grande campo para isso. Então, me sinto feliz demais de ter conseguido essa vitória num top 5. Definitivamente, eu me sinto muito feliz sobre a vitória, a tragédia. O meu campo foi incrível. Eu não quero lutar pelo título, não sei. Ele disse, na verdade, que saiu hoje, que ele cortou 39 lbs antes dessa vitória. Você viu isso? Você sentiu ele, talvez, se ele ficar mais forte ou se a vitória começou? Ele disse que nessa semana ele cortou 39 lbs. 39? É o que ele disse. Sim. Ele cortou 39 lbs essa semana para bater o peso. Você viu alguma diferença? Não, de forma alguma. Pelo contrário, eu esperava ele vir mais forte porque eu sempre vi ele mais pesado. Mas eu não senti em nenhum momento, nem no grappler, nem na partida. Eu não senti em nenhum momento. Eu não senti em nenhum momento. Eu não senti em nenhum momento. Eu pensava que ele era mais forte em mim. Eu, no primeiro round, não era muito forte. Mas eu me acostumava a ver com ele, e ele provavelmente muito mais forte. Eu não senti em nenhum momento. Mas não. Eu, sabe, era normal. Sim. E você chamou para a vitória do título depois. Como isso vai acontecer? O Henry Cejudo estava falando sobre a vitória. Se ele permanece, ele diz que quer lutar com o Joseph Benavides. Como você se encaixa nisso? Como você se encaixa nisso? Você chamou, quando eu disse para você, que você queria lutar pelo título. Mas o Cejudo, de repente, pode subir. Ele falou que quer lutar com o Joel Benavides. Eu acho que a vez é minha, né? Que é um contêiner número um sou eu, então o Benavides já lutou com ele. Eu acho que a chance seria minha, com certeza. Realmente não importa o que o Cejudo está dizendo. Eu acho que, Denny, eu sou o número um na divisão. Eu deveria ser o próximo para lutar com ele. Eu não acho que como alguém que está atrás de mim vai lutar com ele. Realmente não faz sentido. É o meu tempo. Eu tenho que lutar com o Cejudo. Você acredita que isso vai acontecer? Eu quero ser confiado. E o que acontece se eles fizeram algo mais. Você acredita que isso vai acontecer? De você votar pelo título? Sim, com certeza. Claro, claro. Claro, claro. Porque todo mundo sabe que eu sou o número um. Eu vou provar de novo. Eu vou fazer novamente. Eu vou fazer novamente. Então, por que eles vão mover alguém em frente de mim? Não faz sentido. E o que vai ser o seu reação se eles fizeram uma outra direção? Ou você vai fazer novamente? Ou você vai fazer novamente? Ou é isso? Ele está perguntando que de repente pode ser que o Cejudo lute um 135. E se ele for para o 135, você não gostaria de lutar para um título interino? Sim, com certeza. Eu acho que essa parada que o Cejudo está fazendo de lutar no 135 é mais para ele ganhar dinheiro, entendeu? Eu acho que um verdadeiro campeão luta na sua divisão. Se ele subir para o 135, eu quero lutar pelo título, seja com quem for, com Benavid, seja com quem for. Eu acho que o Cejudo está fazendo de lutar no 135 é só para ganhar dinheiro. Mas eu acho que o Cejudo deveria fazer em sua própria divisão e defender sua própria título. Claro, claro, se isso é o caso, eu gostaria de lutar para o 135. Eu não me importo quem vai ser, mas eu acho que ele é o número 1. É a razão por que ele tem a rank, porque 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu sou o número 1 e o 10 é o 10, ele tem o mesmo direito que eu tenho. Então, isso realmente não faz sentido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.